Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na bio. Grazi Bolosa. Hummm, uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na bio. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 laranja do metrô. Desta vez futuro Pátio Morro Grande. Em agosto de 2024, o status do Pátio Morro Grande e da linha 6 laranja do metrô de São Paulo é o seguinte. Pátio Morro Grande, o pátio continua em construção. Este pátio será crucial para a operação e manutenção dos trens da linha 6 laranja, permitindo o armazenamento e a manutenção das composições. O progresso da construção está sendo monitorado, mas ainda não foi concluído. Pátio Morro Grande é um componente crucial da linha 6 laranja do metrô de São Paulo. Aqui estão alguns detalhes específicos sobre sua importância e função. Funções do Pátio Morro Grande. 1. Armazenamento de trens. O pátio oferece um espaço dedicado para o estacionamento dos trens quando não estão em operação. Isso é essencial para organizar a frota e assegurar que os trens estejam disponíveis para o serviço diário. 2. Manutenção e reparos. Inclui instalações para manutenção regular e reparos necessários para garantir a segurança e a eficiência operacional dos trens. A manutenção pode ser preventiva antes de problemas surgirem e corretiva para resolver problemas existentes. 3. Reabastecimento e limpeza. Facilita o reabastecimento de combustíveis e insumos necessários, além de realizar a limpeza dos trens para manter um padrão de higiene e conforto para os passageiros. 4. Testes e treinamentos. Serve como um local para realizar testes nos trens e treinamentos para equipe técnica e operacional, assegurando que todos estejam preparados para lidar com as operações diárias e emergências. Localização. O Pátio Morro Grande está localizado em São Paulo, na região que abrange os bairros próximos ao início da linha 6 Laranja. Linha 6 Laranja. Esta linha é uma das mais esperadas expansões do metrô de São Paulo e visa melhorar a conectividade entre o bairro de Brasilândia e a região central da cidade, conectando-se com outras linhas do metrô para facilitar a mobilidade urbana. Status e progresso. Em agosto de 2024, o pátio está em construção, junto com a linha 6 Laranja. O andamento das obras pode ser acompanhado através dos comunicados oficiais do metrô de São Paulo ou atualizações em seu site e redes sociais. A construção e operação do Pátio Morro Grande são fundamentais para garantir que a linha 6 Laranja funcione de maneira eficiente e segura, contribuindo para a melhoria do transporte público na cidade. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, tanto na escavação quanto na construção da estação e o pátio. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso da linha 6 Laranja e suas estações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Anuncie conosco no Santana 2ER. Ei, você aí, quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo.